Já não bate crânio Já não bate crânio A cena sai-me easy Depois vira clássico Seguei o caos de pânico Com todos que dizem Que eu só faço plástico Já só ganho ânimo Não sabem de onde a origem Mas estou a ver luz atrás de mim Porque eu faço trânsito Já não bate crânio A cena sai-me easy Depois vira clássico Seguei o caos de pânico Com todos que dizem Que eu só faço plástico Já só ganho ânimo Não sabem de onde a origem Mas estou a ver luz atrás de mim Tico que eu faço trânsito No sítio de onde vi Não via nada para mim Eu quis mudar a minha sina Vinalizo outro futuro Tive de vir ao peregrino Estava a traçar do meu destino Eu palmilho e sobre fogo Apanha pedras no caminho Pois não viam o seu valor Diziam-me que era granito Agora vem que era o ouro Com o benzim Poulo polido Eu não partilho o tesouro Eles que fiquem com os meninos A todos esses pedidos Eu digo Pogam Eles que fiquem a olhar Para os títulos Tipo Tottenham E eles dizem Combater aqui Só que não Devem ter queimado Esse pistão Tipo Broadman Sou quem está a liderar Sem reinar Tipo Shogun E não vou dedicar-me ao meu lugar Eu disse Shotgun Eles estão a pregar humildade Tipo Cutten Mas a vendeço pela calada Iscariot De pior a pior Estou a virar o meu posto Patriar, catear Meu tiar é roxo A brilhar, metear Para guiar o meu povo Do oceano ao Sinai Com sinais de fumo Tipo Foda-se Eles ouvem o meu flow E só dizem explica-me Como é que tu és foda? Como é que tu és foda? Não é como por tu se está que espita-me? E já não bate crânio A cena sai-me easy Depois vira clássico Seguei o caos pânico Com todos que dizem Que eu só faço plástico Já só ganho ânimo Não sabem de onde origem Gostou vê-los atrás de mim Que que eu faço trânsito Yeah, yeah, yeah Boy, soube o que eles dizem A gente já não bate crânio No way Bro, home, home Motherfuckers never love dance Estão a evitar-nos Tentam identificar-nos Pensar que não somos eternos Ainda estão para titanos E snap titanos Bro, estou muito rígido titanio Oh, mata a bitch a me titanio Go, sou o trem no quintano Novo, tarde para mim no tarot Back in the day you was the man Eu já quis o as approval Tava zendo o que era a ser I'm so real, I'm so truthful A verdade é que a vida segue E eu não preciso de ter tudo Bro, eu já fui grande abneca Nesta moda do rap Era só um Pinóquio de um menino de verdade Abri o ministério, fiz cemitério Quando eu matei alguém não esperava vê-te entrar Deixa de ser cego Me desenhei a banda, tu ficaste plantar Pois desfiz a planta e fiz bolota Kill que os pipos no blota Qualquer shot o puto bloca O modo é vista tipo blanca Oh, e tu podes ver da banca Eu estou com o Valdir na banca Será sempre assim na minha banca Onca Já não bate crânio A cena sem-me easy Depois vira clássico Seguia o caos pânico Com todos os que dizem Que eu só faço plástico Já só ganho ânimo Não sabem de onde origem Mas estou a ver luz atrás de mim Tico que eu faço trânsito Yeah Já não bate crânio A cena sem-me easy Depois vira clássico Seguia o caos pânico Com todos os que dizem Que eu só faço plástico Já só ganho ânimo Não sabem de onde origem Mas estou a ver luz atrás de mim Tico que eu faço trânsito Yeah